A Caixa começou a liberar nesta quarta-feira os saques de até mil reais do fundo de garantia para os nascidos em janeiro. Bárbara não perdeu tempo. No início da manhã, entrou no aplicativo da Caixa e transferiu por Pix os mil reais para outra conta. E com o destino certo. Adiantei conta e guardei o resto. E guardei o resto para investir, para comprar outras coisas mais tarde. Quase 4 milhões de brasileiros estão aptos a sacar até mil reais de contas ativas e inativas do FGTS nesta primeira etapa. O próximo lote será liberado em 30 de abril para nascidos em fevereiro. Em maio, recebem os nascidos de março a setembro. E em junho, os de outubro a dezembro. As consultas podem ser feitas no site da Caixa com o NIS, número de inscrição social e a senha cidadão ou outra senha cadastrada pelo trabalhador. Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS. Nele, o beneficiário que não quiser sacar o valor disponível deve pedir retorno para a conta do fundo. Outra forma é ir direto às agências da Caixa e enfrentar as filas. Quase 30% de brasileiros consultados pela Serasa pretendem usar o saque extraordinário para colocar contas como luz e água em dia. Outros 26% querem pagar dívidas de cartão de crédito. Este educador financeiro e representante do estudo identificou que entre as tentativas de acordos com os credores, há 69 milhões de dívidas inferiores a mil reais, que é o valor do saque. A sugestão dele é se planejar sempre. Para não assumir um acordo que não pode ser pago até o fim. É importante sempre que possível deixar também uma reserva para você se precaver de alguma surpresa, alguma emergência de saúde, algo neste sentido.